Olá a todos. Hoje eu quero dizer que eu preciso de sua ajuda, gente. Eu sou um youtuber que agora está começando a fazer vídeo, mas, lamentablemente, eu não tenho visualizações de meus vídeos, nada, e por isso eu quero pedir sua ajuda, ajuda de vocês, porque eu não sei o que fazer. Eu fiz muitos vídeos no YouTube, mas nenhum vídeo tinha bastantes visualizações. É muito triste e não sei o que posso fazer por ter mais visualizações. Por favor, se vocês podem se inscrever ao meu canal, eu vou ser muito, muito agradecido, porque é tudo o que posso fazer. Não sei que vídeos fazer, não sei, eu não sou, não sei, eu não tenho oportunidades de fazer vídeos legais, mas se vocês podem me ajudar, subscrever, inscrever no meu canal, comentar, ver meus vídeos que eu faço. e quando eu vou ter já muitos suscritores, então vou poder fazer vídeos de mais qualidade e vídeos que vocês vão gostar muito, eu estou seguro disso. Então, muito obrigado por sua atenção, por hoje é tudo, muito obrigado e espero que, na verdade, vocês podem me ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.